Música Olá, está no ar mais um programa palco e hoje a banda convidada é a Duo Music de São José do Rio Preto. E a história deles, bem legal, nasceu de uma longa história de amizade, é isso mesmo Humberto? Isso mesmo, a nossa banda começou de uma longa história de amizade, entre eu e o Felipe, há três anos atrás, quando a gente se viu num beco sem saída, a gente estava buscando caminhos novos e a gente resolveu botar a cara na música e trabalhar realmente com isso, só isso e não buscamos outros caminhos sem ser eu. E vocês largaram tudo, né? Emprego, como foi? Bateu aquela insegurança? Sim, sim. Insegurança não, a gente tinha muito focado que a gente queria isso pra nossa vida, a gente ficou nesse beco sem saída que eu tinha comentado e a gente pensou assim, pô, esse senso comum que a gente está vivendo, na verdade, não está satisfazendo a gente, a gente quer viver do que a gente ama, que a gente tem paixão, que é a música. E dessa forma a gente resolveu então, os dois pés na porta, pô, vamos trabalhar com música só e é isso que aconteceu, graças a Deus. E é legal também, como surgiu o nome da banda, né? Conta pra gente. O nome da banda foi numa correria, na verdade, que a gente, o bar fechou com a gente, até antes da gente estar assim, ensaiado, né? E a gente precisava de um nome rápido, a gente começou a pensar em dois, dois, só que a gente não queria que ficasse superficial, o duo superficial, né? Ah, duo. Então a gente colocou duo music e inclusive colocou dois us, então ficou um nome próprio, um nome só, duo music. Tem um lugar diferente lá depois da saideira, é, quem é de peixe ou beija, quem é de luta capoeira? Tem um lugar diferente lá depois da saideira, tem um homem que vira macaco, tem mulher que vira freira, aí vem. Comandante, capitão, tio, bravo, é camarada, chefia, amigão, desce mais uma rodada. Comandante, capitão, tio, bravo, é camarada, chefia, amigão, desce mais uma rodada. Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais. Tem um lugar diferente lá depois da saideira, tem bandeira que recorre, tem bandeira que asteia. Tem um lugar diferente lá depois da saideira, mas é tomando margelada que segura a beledeira. Comandante, capitão, tio, bravo, é camarada, chefia, amigão, desce mais uma rodada. Comandante, capitão, tio, bravo, é camarada, chefia, amigão, desce mais, desce mais. Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais. Segurando o sapato, assim. Tem um lugar diferente lá depois da saideira, é. Tem um lugar diferente lá depois da saideira, mas é tomando margelada que segura a bebedeira. Comandante, capitão, tio, bravo, é camarada, chefia, amigão, desce mais uma rodada. Comandante, capitão, tio, bravo, é camarada, chefia, amigão, desce mais, desce mais. Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais uma. E em quem vocês se inspiram, assim, pra poder... Vocês têm músicas autorais, né? Vocês buscam quais trabalhos pra poder compor? Cada um aqui tem uma influência diferente. Essa mistura que gera nossas músicas autorais. Eu, por exemplo, sou mais ligado a duas coisas. Ao reggae e ao rap. Hoje em dia eu tô ouvindo muito Emicida, muito Criolo, Rael. A galera aqui é diferente, né? Eu gosto de um rock mais... Quando eu comecei a tocar bateria, era um rock mais pesado, né? Slipknot, Metallica, Iron Maiden. Eu me inspirei muito neles pra começar a tocar bateria. Aí quando eu comecei a conhecer o Humberto, a gente começou a ter os relacionamentos e tal. Ele me apresentou rocks nacionais, como Charlie Brown Jr., o Rapa, Detonautas, etc. Dessa geração dos anos 90, né? Então, aí a gente... O nosso som da nossa banda, a gente inspira muito também em alguns... O J-Quest, Skunk, que é uma música mais dançante, mais gruvada, sabe? E assim, a nossa relação das músicas é assim. Do jeito que dá, eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou, do jeito que dá Eu vou, eu vou, eu vou, eu do jeito que dá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, do jeito que dá Eu vou, eu vou, eu vou, eu Acordo cedo, na correria Eu não olho mais pro tempo, o tempo olha Minha agonia é um leão por dia Pode acreditar, se tu acha isso clichê Não conhece a minha vida, eu sou do tipo de cara Que não para pra pensar, quero correr, chegar Traçar e alcançar, eu sou assim ativo Um cara intuitivo, um ponteiro do relógio Não pode me alcançar, eu prezo e pusco Pelo meu melhor, eu desenho e redesenho O que vem do seu olhar, eu sei que a vida me leva Mas eu não nasci pra esperar Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu Ei, acordo cedo, na correria Eu não olho mais pro tempo, o tempo olha Minha agonia é um leão por dia Pode acreditar, se tu acha isso clichê Não conhece a minha vida, eu sou do tipo de cara Que não para pra pensar, quero correr, chegar Traçar e alcançar, eu sou assim ativo Um cara intuitivo, um ponteiro do relógio Que não pode me alcançar, eu prezo e pusco Pelo meu melhor, eu desenho e redesenho O que vem do seu olhar, eu sei que a vida me leva Mas eu não nasci pra esperar Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou Do jeito que dá, eu vou, eu vou, eu vou E quem compõe é você, né Humberto? Isso, isso. E aquela música do jeito que dá, o que você pensou para compor ela? Essa música foi a primeira música que a gente fez, que eu fiz nessa nova caminhada do Dual Music. Na verdade a gente nem gravou ela ainda, ela é a exclusiva que a gente tocou aqui, é a primeira vez que a gente tocou ela, a gente vai gravar ela ainda, vai lançar um clipe dela. Essa música, como ela tem um significado muito grande, a gente quer fazer uma produção legal nela, até por isso não foi gravada até hoje. E, pô, essa música é a história do nosso começo, na verdade. A letra dela fala do nosso começo, dos perrengues, da pouca grana, de algumas vezes ser desvalorizado em alguns locais. Então a gente retrata o começo, que do jeito que dá a gente vai. Do jeito que dá a gente aguenta qualquer parada e topa qualquer coisa. E você falou, né, que vai ser lançado, tem um projeto novo, né? É, o CD, na verdade. A gente vai lançar um, não um CD, um EP com seis músicas que a gente está produzindo aí. E, pô, é um sonho para a gente fazer isso, é a nossa cara. A gente trabalha na noite, o Preto, tocando música de outras bandas, de outros intérpretes, para sobreviver, porque a gente precisa, na verdade, agradar o público. Então o público pede muito isso. Mas o nosso sonho, a nossa cara, são as nossas músicas. E a gente está realizando esse sonho agora de gravar o nosso primeiro EP. E a gente está realizando esse sonho agora de gravar o nosso primeiro EP. Esse teu jeito de mulher, menina, vai me conquistar. Eu já até me acostumei com esse teu jeito de me olhar. De longe, tão fundo, ô menina. Eu quero te beijar, quero te levar, quero te amar a noite inteira. Ah, então sai dessa janela, eu estou aqui embaixo, me convida para entrar. Ah, depois apaguei a luz e deixo eu te fazer feliz. E essa vontade que não passa de você em mim, quero te ver. Parece que nada me satisfaz se eu não te ter. Estarei aqui amanhã, na mesma hora, me espera. Olhando e buscando por um feixe de luz que venha do seu quarto. Ah, então sai dessa janela, eu estou aqui embaixo, me convida para entrar. Ah, depois apaguei a luz e deixo eu te fazer, deixo eu te fazer. Ah, então sai dessa janela, eu estou aqui embaixo, me convida para entrar. Ah, depois apaguei a luz e deixo eu te fazer feliz. Ah, depois apaguei a luz e deixo eu te fazer feliz. Ah, depois apaguei a luz e deixo eu te fazer feliz. E vocês tocam na região toda, né? Na região toda a gente toca aqui, na verdade, no interior paulista inteiro. São Paulo, Ribeirão Preto, Aracatuba aqui, Catanduva, Mirassol, Rio Preto, toda essa região. Bom, o papo está muito bacana, né? Mas a gente tem que dar um breve intervalo agora. Então não saia daí que a gente volta já já.